Bem-vinda sejas à grande casa solar A este tempo fino e secular Hoje é o teu dia de estreia Olha à volta, tens a casa cheia Há estrelas e rios na plateia Tudo isto é teu Há quem além do horizonte A brisa que afaga o amieiro E a água na fonte Bem-vinda sejas Maria Bem-vinda sejas Maria Por ti as águias velam no cimo dos montes E a lua rege o orfeão das marés Lá à noite os poetas decifram os lunários Para ver se conseguem Descobrir quem és Tudo isto é teu Bem-vinda sejas Maria 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 Bem-vinda sejas Maria